Assunto que a gente está trazendo e apurando com cuidado, porque é um caso que chama muita atenção e levanta a hipótese de um possível serial killer. Isso mesmo, o serial killer do APP. Como assim, Buganz? É o matador em série do aplicativo. A história é a seguinte, os crimes envolvem muitas coincidências e dois jovens homossexuais foram encontrados mortos dentro de um apartamento onde eles moravam. Eles eram da área da saúde e usavam esse aplicativo para marcar encontros. São estudantes de medicina. E aí a polícia começa a investigar esse caso e levantar outras vítimas desse rapaz. Todas as vítimas da mesma forma. O quê? Tem um aplicativo de rede social, de relacionamento, como você está acostumado a ver. Tem vários aplicativos desse tipo. Só que esse aplicativo é um aplicativo específico, é um aplicativo ali que é usado por homossexuais. E esse possível serial killer, ele usa esse aplicativo, de acordo com a polícia, ele entra nesse aplicativo, ele combina encontros com vítimas, ele vai até a casa delas e age sempre da mesma forma. O relato, os laudos apontam que ele estaria enforcando com as mãos dessas vítimas. Asfixia a manobra que ele faz ali para matar essas vítimas. E aí é claro que a polícia agora está investigando, está à procura desse cidadão. Que age com muita frieza. Nas câmeras de segurança ele é visto e mesmo ali em meio à movimentação, em meio a câmeras, parece que não está nem aí com a situação. Parece um cara frio, calculista. E a gente vai acompanhar a partir de agora uma reportagem contando um pouco mais de quem seria o serial killer do aplicativo. Vamos conferir. Jovens de 25 e 28 anos, os dois da área da saúde, solteiros e que moravam sozinhos. David e Marcos foram mortos nos apartamentos em que moravam em Curitiba. O assassino não se importou com câmeras de segurança nos prédios e nem com pessoas que circulavam nos condomínios. Usou da confiança das vítimas para praticar crimes. Por trás das mortes pode estar o mesmo aplicativo de relacionamento bastante usado pelo público LGBTI. O aplicativo Griden é americano e foi criado há 12 anos. O acesso é fácil. A polícia civil investiga se o assassino pode ter usado o aplicativo para chegar até as vítimas. David Levízio, de 28 anos, foi encontrado morto no apartamento no bairro Lindóia. Cinco dias depois, a três quilômetros dali, Marcos Vinícius Bozana da Fonseca, de 25 anos, estava morto no apartamento no bairro Portão. Os dois com sinais de asfixia. 18h55, eu tenho ao vivo, Ana Contato, com mais informações, porque a suspeita da polícia é que esse mesmo homem tenha feito outra vítima também em Santa Catarina e a polícia continua em busca desse rapaz. Ainda não encontrou, né Ana? Não, esse homem segue foragido, Buganza, e a polícia pede para que qualquer pessoa que tenha informações a respeito do paradeiro dele, que entre em contato, tanto com a polícia aqui do Paraná, quanto de Santa Catarina, porque esse homem também é suspeito de ter assassinado outro rapaz na cidade de Abelardo da Luz, aqui no estado de Santa Catarina. Então, nós estamos vendo a foto dele agora aí como procurado, né? O José Tiago Correia Soroka. Então, quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro desse homem que estrangulava essas vítimas, né, Buganza, depois de marcar esses encontros por aplicativo, além dele matar essas vítimas estranguladas, ele ainda subtraía, né, furtava os pertences dessas pessoas. Então, se alguém tiver informações a respeito do paradeiro dele, por favor, entrar em contato com a polícia pelo telefone 197. Tá certo. E pode deixar a imagem, se possível, obrigado mais uma vez, Ana, a imagem, se possível, da foto dele ali como procurado, porque a polícia investiga da seguinte forma, um homicídio, segundo homicídio, terceiro homicídio. Quando chega no terceiro, é porque esse cidadão vai continuar matando. Entendeu? Um primeiro homicídio ali pode ser um caso que aconteceu ali, uma discussão, um momento de raiva, um relacionamento que ele se desentendeu e acabou matando. Um segundo homicídio é o padrão. Agora, um terceiro homicídio, ele vai continuar matando, ele vai virar um serial killer. E é isso que a polícia investiga, se você tem alguma informação, entre em contato, senão esse rapaz vai continuar no aplicativo, vai continuar aproveitando o momento de pandemia, pessoas que estão mais carentes, é um relacionamento, buscando um companheiro, aí cai nas mãos do José Tiago Corrêa, Soroca, que você está vendo na tela. Então, se você tiver alguma informação, entre em contato com a polícia, nesse momento, de forma anônima, e faça a sua denúncia, e a gente vai seguir nesse caso.